Olá, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, gente. Deixa o like. E deixe, gente, também sugestão de vídeo, tá? Que eu gravo sim. Dependendo da sugestão que vocês deixarem, né? Se tiver o meu alcance, eu gravo sim pra vocês, viu? Tchau. Beijo. Gente, deixe sugestão de vídeo também. Olha o meu fogão, como é que está. O meu fogão de quatro bocas. Olha como ele está. Ó, tá essas duas bocas aqui, a que está mais suja é essa. E essa da outra daqui. Essas duas estão menos, ó. O vidro, né? Mas eu vou limpar essa parte aqui. Olha, gente, eu vou usar esse sife cremoso, multiuso. Isso que é muito bom pra fogão, é... E pia. Até pra pia de banheiro, pia da cozinha também. Aí eu vou fazer o teste agora. Aí, gente, vai precisar o quê? Dar uma boa agitadazinha. Que é pro produto, né? Dissolver direito. Então, gente, ó. Eu coloquei. Uma espalhadazinha, né? A gente vai... E vem com a esponja. Esponja não, né, gente? Bom brilho. E começa a esfregar. Gente, sai muito rápido. Eu estou... É... Muito satisfeita com esse produto, viu? Ó. Aí eu vou espalhando, né? Porque vai... Ele vai agindo aonde a gente quer que saia. Essas marcazinhas. Ó, vou passar aqui tudo. Hum, nossa, gente. Tá saindo muito rápido, viu? E quem quiser também, bota o produto e deixa lá agindo um pouco, gente, também. Porque... Que se tiver mais sujo do que o meu, né? O meu tá sujo, né? É aqui essas duas bocas. É as que usa mais. Mas aquelas outras, né? Dá pra ver que elas estão menos. Gente, então. Deixei por alguns minutinhos. Ó, enfreguei bastante. Ó. Gente, essas partes aqui não saiam porque está queimada. Não é sujeira. Não é gordura, não. Aí eu venho aqui com esse paninho. Isso é qualquer paninho, gente. É. E vou retirar aqui. Retirar todinho o produto. Né? Pra... É... Ver como ele ficou. Mas eu já estou vendo que fez uma boa limpeza, viu? Gostei do resultado já. Estou gostando. Gente, e esse é o resultado. Ó, veja só como ficou. Isso aqui, como eu falei, né? Não sai, gente. Não é gordura, nada disso. Ó. Mas, ó. Estava bem preto. Todo mundo vê. Esse aqui não saia. Aqui nem foi queimado mesmo. Passei bastante produto. Deixei de molho. Gente, deu um banho no fogão. Até aqui. O vidro é porque ninguém dá pra ver, né? Mas, ó. Chega de estar bem transparente mesmo. Estava sujinho. Ó. Limpei ele todinho por fora. Até por aqui, gente. Limpei tudo. Esse painel dele. Limpei tudo mesmo. Aqui é um pouquinho do adesivo. Mas saiu bastante, ó. Fogão é antigozinho, mas é bem compacto. Eu gosto muito. Ó, gente. Esse foi o resultado. Eu amei o resultado. O SIFI vale muito a pena, gente. É isso aqui, ó. Mais uma vez mostrando. É o SIFI multiuso. Ele é muito bom. Ó. Chega de estar brilhando o fogão. Então, gente, ó. Só finalizando aqui. Veja só como ficou. Gente, as bocas não precisou. Ó, que as bocas estavam todas limpas. Ó, tudo limpinha. O que estava precisando mesmo só era o fogão. Mas, gente, o fogão ficou com a cara nova. Limpei ele todinho. Até as laterais, gente. Eu passei o bombril com o SIFI. Vale muito a pena, gente. Ó. E rende bastante. Como ele é cremoso, né? Ó o brilho. Olha, gente. Até a minha pia, que é de inox. Aqui tem uns pinhinhos de água. Com a torneira, né? Descendo água. É água, né? Sempre tá molhando por aqui, que é pia. A minha pia de inox, como ficou, gente. Ó o brilho. O brilho. Maravilhoso, gente. Vale muito a pena. Gente, pra finalizar. Ó o meu fogão. Está todo ok. Pronto já pra cozinhar, né? Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês gostem. Deixem um like. Se inscrevam, gente. E façam também. É bom, às vezes, quando a gente dá uma limpada, assim, geral, no fogão. E só mostrando novamente, gente. Esse produtinho aqui, viu? Milagroso mesmo. Pode usar. Que vale cada centavo, viu? E ele serve até pra limpar piso também, viu? Tem pessoas que usam. Mas eu, normalmente, só tenho a experiência dele com fogão e com a pia. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.